Faz muitos anos que eu gravo com o Wagner da Marinho Móveis, faz oito anos que eu tô no Shop Tour, então você imagina quantas crises eu vi, né, os lojistas passarem, os telespectadores, então era plano econômico, não sei quantas moedas já mudaram, então é um tal de entra e sai da crise que é brincadeira. E uma coisa a gente aprende, que você tá na crise, mas tem que apelar lá pra cima, né? Aí vem uma luz se você tiver aberto e você acha a saída, acha a solução, como eu vi muitas pessoas encontrarem. Agora a gente tá de novo numa crise, tá muito difícil pra quem vende, tá muito difícil pra quem compra, embora os dois estejam loucos pra se encontrar. E a gente tava falando da inadimplência, que esse mês bateu o recorde desde 1970. Que absurdo. É um número absurdo, né? É. Então houve, no nosso caso também houve um aumento, mas a nossa inadimplência, comparada com a média do mercado, é muito mais baixa. Então. É curioso, né? É, por quê? Porque é muito mais baixa, né? Mas o fator principal é que você, que vai comprar financiado, você que compra financiado, você tá pagando a taxa de inadimplência, mesmo não sabendo, porque tem uma taxa de risco embutido no preço do produto que você tá comprando. Então significa que a camarim móveis, por ter uma taxa de inadimplência menor do que a metade do mercado, tem um preço melhor do que o do mercado, sem dúvida. E é hora de você ganhar, você tem que aproveitar que o momento tá oportuno pra comprar. Com certeza. Mesmo que esteja apertadinho, olha, o Wagner consegue fazer as coisas de uma forma que, assim, é quase impossível você não conseguir comprar. Um, três e dois lugares como esse. Mais, a almofada solta, que você tem qualidade, mais a mesinha lateral de centro, mais o sumier. Se você achar que o sumier é muito grande, você pode optar por uma cadeira decorativa, tá? É, no lugar do sumier. No lugar do sumier. Ou seja, que é uma sala completa. Você colocou um tapete pronto, tá com uma sala pronta, por quanto? Por 12 de 98 reais. Gente, 98 reais, não tem como... Aquela cadeira que ele mostrou agora, a cadeira que seria alternativa, né? Se você não quiser levar ao sumier. Agora, gente, poxa, a vida é 98, não tem como ser inadimplente. Não tem como ser inadimplente. Não dá, é por isso que a tua taxa é baixa. Mas é importante a pessoa ter cuidado e aproveitar esse momento pra ganhar. Com certeza, porque ele tá precisando, ele tá em crise, então ele precisa vender, por isso como é, consegue colocar aí embaixo. Todo ramo, todo ramo, é geral, ramo inteiro, não tem nem falar que tá beleza, é cascata, gente. É cascata, todo mundo sentiu e é hora de a gente encontrar alternativas. Estamos indo atrás pra oferecer o melhor pra você, porque nós vamos sobreviver. Nossa empresa é uma empresa iluminada. Graças a Deus. Vamos dar o telefone? 7962-3779. São 7 ou 8, Marinho? 7 ou 8 lojas? Vão inaugurar a oitava agora. 8 lojas da Marinho, uma tem que estar perto de você, dá uma ligada, a gente volta já.